Música A nossa equipe se encontra aqui no pátio da Delegacia Regional de Polícia Civil Onde está sendo apresentado neste momento um veículo, uma motocicleta titã cor vermelha Que foi roubada de frente das agentes da Caixa Econômica Federal no último final de semana Onde foi motivo de muita discussão, uma pessoa foi usar a agência na noite E a motocicleta ficou lá fora e foi alvo dos bandidos Onde a motocicleta foi levada lá da porta da Caixa Econômica E aí, hoje já são o início da semana ainda E a motocicleta foi encontrada através da Polícia Militar Belíssimo trabalho, vou falar aqui com a esposa do proprietário da motocicleta A dona Helena, que é moradora do bairro da Areia Está aqui no pátio da Delegacia Dona Helena, levaram a motocicleta do seu esposo no último final de semana Todo mundo ficou apreensivo, mas a polícia não descansou Está dando uma resposta agora para trazer o bem que é de vocês É isso, a gente foi sacar um dinheiro lá na Caixa E deixou a moto lá estacionada Quando a gente voltou não estava mais E aí a gente ligou para a polícia, a polícia foi atrás E agora a gente encontrou, a polícia encontrou lá em frente ao Eman E aí a gente foi lá imediatamente e está aqui a moto agora A gente está muito feliz e satisfeito pela agilidade da Polícia Militar Vocês foram na noite de sábado resolver um problema lá na Caixa E como todo mundo faz, deixa lá fora Enquanto vai lá na Caixa Eletrônica e chegou lá Se espantaram que a moto não estava Foi isso, a moto não estava A gente não foi cinco minutos, a gente lá dentro da Caixa Quando a gente voltou, aí eu olhei lá onde a gente deixou Eu disse ao meu esposo, meu Deus, cadê a moto? Aí ele olhou, botou a mão na cabeça e levaram a moto Um susto muito grande Muito grande, muito grande mesmo Mas graças a Deus a gente encontrou De lá para cá, só muito desespero por conta do veículo Que é o uso para o dia a dia, resolver as coisas E a motocicleta não estava mais nas mãos de você Isso, a gente estava só indo atrás, atrás E muita gente dizia assim Ah, não encontra mais, já desmancharam, já venderam Mas aí a gente encontrou hoje Onde você viu o trabalho da polícia de Barcabao? Nota 10 Muito rápido Muito rápido, muito rápido mesmo E agora vai só receber a moto? Receber a moto e levar para casa e trabalhar de novo Graças a Deus É muito prazer, né? De receber a moto Isso, é verdade Muito obrigado, dona Helena Concedendo a entrevista aqui para o nosso equipe de reportagem Muito obrigado aqui Está muito feliz É um bem recuperado E a polícia militar Vamos fechar novamente aqui Na moto Está aqui, ó Uma moto, Titã Ronda Está aqui, ó 150 motocicleta Que havia aí sido furtada da porta Da Caixa Econômica Federal de Barcabao E agora a proprietária A esposa do proprietário Que também estava junto com ele Na noite de sábado Na agência da Caixa Econômica Onde foi resolver um problema lá Como todo mundo faz isso Deixa o seu veículo lá fora E quando chegou Não encontrou mais a motocicleta Foi sábado E hoje já são No início da semana E você vê a resposta Muito rápida e ágil Da polícia militar De trazer o bem Do cidadão Para ser entregue Nas mãos aqui Já na regional Da polícia civil Mais um registro Na sua TV Cidade Com imagem de Clésio E reportagem de Tony E vamos falar aqui Com o proprietário da motocicleta Que foi roubada No final de semana Em frente à agência Da Caixa Econômica Federal Juscelino Motocicleta Já se encontra aqui No parque da delegacia Sendo entregue pela polícia militar Onde foi encontrada Já na mão De uma outra pessoa Que dizem Que tinha comprado A motocicleta Na mão de PC É, rapaz A Samanta foi roubada Sábado à noite Mas por volta Eu dei pro fim Dei pro roubo dela Foi umas 7h40 Quando foi a hora Que eu saí da Caixa Primeiramente Eu agradeço a Deus Que mesmo a gente Não sendo fiel Na palavra Como ele quer Que a gente seja Mas a gente Mesmo assim Da misericórdia de nós Que você pegar Ter o seu bem Furtado E com dois dias Depois Ele ser encontrado É um milagre Muito grande Eu tenho muitos casos Como hoje Eu conversando com uma pessoa Ela disse A minha foi roubada Eu nunca achei E a gente já Desde o dia Que a gente Desse furto Dessa moto A gente vinha Assim Com a esperança De encontrar A gente procurava Procurava Andava aí nos bairros Para ver se via Se alguém Estava com ela Andando assim Para baixo Com ela Só que O rapaz disse Que ele contou Na mão de outra pessoa Eu não sei Eu sei que A moto foi roubar Foi furtada Lá na Caixa Federal E agradecer O apoio da Polícia Militar Que sem eles Também Não estaria aqui Porque só Eu e ele Para dizer Eu dizer que é minha E ele dizer Que ele era Propriatário Ia ter um conflito De interesse Mas a polícia Veio Eu estou com documento Estou com o boleto De ocorrência em mão E foi entregue Aqui na delegacia E vamos resolver O desenrolar Só adquirir O bem de volta Que é o mais importante Que é o mais importante